Eu quando pego a viola, eu sinto roçar no peito Eu canto até de outro jeito, pra minha mágoa esquecer Eu vivo guardando nela, com jeito e muito carinho Aquele seu retratinho, me faz lembrar de você A viola sabe que o peito, é onde o amor faz seu ninho Viola é feita de pinho, mas ela tem coração Por isso todos caboclos, que tem amor tem viola Este meu pinho consola, a minha grande paixão Por vossa causa cabocla, nas horas que estou sozinho Eu passo a mão neste pinho, passo o peito soluçar Olhando o vosso retrato, eu canto a nossa canção Que perto do coração, onde você sempre está